E antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra dar pra vocês que gostam de Rainbow Six Esta semana eu e o Driss faremos um desafio Sim, vai ser uma live da gente jogando com vocês pra gravar, fazer um mega vídeo, enfim Então se você quiser participar é muito fácil, vai ter o link aí no Discord do Discord É só pra você entrar no nosso Discord porque a gente vai ter que se comunicar pra fazer este vídeo, tá? Então vai ter três pessoas que vão jogar com a gente contra cinco pessoas, tá? Não importa se você tem time, se você joga solo e tudo isso O link do Discord é o top da descrição se você não conhece o Discord Ele é a melhor ferramenta pra vocês comunicar com seus amigos, é um parceiro aqui do canal de longa data E é muito, muito, muito bom, o Discord é sensacional, é de graça, funciona em celular e funciona em computador Então, putz, rapaz, tipo, joga no Play 4, como é que eu vou me comunicar? Pelo app do celular do Discord, que também é de graça, você cria uma conta e consegue trocar ideia com seus amigos Usar ele como um comunicador, é muito bom Então, é de boa fazer isso, se você não tá no Discord ainda você tá vacilando É excelente pra fazer novos amiguinhos e tudo isso, o nosso Discord é um dos maiores do mundo Então, liga no link aí na descrição e fala lá pra fazer o desafio essa semana Imagina, mano, esse cu suado de interessa nessa cadeira aí Caraca, que horror, mano, o que vocês tão falando? A gente nada, você que tá peidando tudo aí Ah, deixa eu com o meu cu peidoso Ai, meu Deus Eu acordo dando um peito, mano Ah, não tem não, mano, só as vezes Ah, que meldina Oh, o que me ajuda a poder ficar aqui? Vou pro BGS sim, Gustavão Em breve trarei mais informações, estarei lá Novidade em breve Brevidades em nova A namorada do Igor falou que ele entrou no quarto, lá tava mó cheiro de cu Você entrou aqui agora e tava cheiro de cu também? O meu fica sal não, o meu fica quente, a gente vai reclamar O teu cu fica aqui? Não, o quarto Desculpa, dona Lúcia Eu falei que não era pra levar muito a sério o que pode te falar não Já tem cara no teto, hein Tem cara aqui embaixo Temos Doc? Socorro Doc Doc, please Doc? Vai até ele Valeu É uma Ashe no top, hein Só tô com 30 de vida No top não, não No top No top, é o Z Vem ter um maluco ali Mataram o Buck que eu peguei Sumi Ah, eu ia interrogar o cara aqui, mano Não foi Não te esquenta Nossa O que é isso? O dockzão de penogenta O Igor Andrade me largou para jogar com vocês Gilson Santiago Ah, é o Gilson, cara O cara do Só Cachorro Que Voa Você lembra? Não sei se você lembra É o que? É o cara que já te deu uma camisa do Só Cachorro Que Voa Que você falou uma vez Ah, lógico que lembra Do Gilson, mano Ele tinha um canal no YouTube, não tinha? É, é Mas não era Só Cachorro Que Voa Era Só Cachorro Que Voa Que falava? É Só Cachorro Que Voa Só Cachorro Que Voa Caralho, aí sim, Gilson Abandonei ele Porra, tá dois meses sem jogar comigo Ah, abandonou mesmo, Gilson O Igor era assim, mano Ah, Gilson Eu tinha presente Com meus novos amigos Você é um traíra Amigos? Você prefere trabalhar É, patrões Patrões? Patrões? Mulheres, então Aqui a gente, todo mundo se odeia, Igor Ah Se você não odeia alguém aqui, você tá errado Eu tenho pena de você O Gilson agora trabalha, mano Ele não quer saber de mais nada da vida Não quer saber de videogame Não quer saber de mais nada Ah, aí eu entendo ele Ah, aí eu também entendo É porque o negócio é dele, entendeu? Aí ele tá cuidando Eu falo zoando assim, mas é sério É o bagulho dele Você fala zoando, mas é sério? É Ô, Batman, eu vou fazer uma ou duas hoje? Quê? Cara, é... Te acompanharei, te acompanharei O que você... Qual que é... O que é seu plano aí, meu querido? Double Double? Quanto tempo você tá aí? Vamos double Eu vou fazer uma nova localização para você Ah... Um e pouco Eu dou um evento double com você Double quem? Double kill? Double kill Varado agora, ó Se liga, aí gola Vai Meditado, o hack ligado Ó, mano, eu matei um cara com o otaku aqui 38, mas você acredita? Varado assim O cara até me chamava de hacker na hora, velho Não pensou duas vezes Vai, pula aí, Igor Tá clear, acabei de dronar Não tô aqui não, tá tudo aberto ali, mano Vou não Acabei de dronar Não, vou não Qual foi? Igor, não confio em mim não, Batista Não confio não, mano É ruim? Ô, vou dar uma martelada em alguém, mano Na moral Ah, é? Quase também Prepara pra ver o meme da marreta Loading a new magazine Loading a new magazine Por que o jogo tá em inglês ainda? Eu troquei pra português já três vezes, essa porcaria Uh Como é que tá essa loucura aí? Nem fodendo que eu tomei essa ela na jaca Deitadíssimo Caralho Cara, não fiz nada, velho Caramba, tiro Não fiz nada, velho Não fiz nada Mais opinado Nice Mas é bom, pula Prefira O cara que tá 0x0 Mandou um Queria jogar um pouco nesse Pô pra morrer Tô veneiro aqui Manito Manito Uma hora e 15 Obrigado, Sávio A galinha magricela E bota um E bota um Gostou, Ana Lúcia Aqui foi pra senhora, Ana Lúcia A galinha magricela E bota quatro E bota cinco De uma vez Meio A galinha magricela Tá com o cu doendo Tá com o cu doendo Tá com o cu doendo Cu fedendo Cu fedendo Cu fedendo Cu fedendo Cu fedendo Reinaldão Já teve pra esses links Hoje, hein, meu querido É lá esse cu, mano Eu lavei, mano Tinha sentado Cheio de cu É a cadeira, mano É a cadeira O pai também tem a cadeira Com cheio de cu lá Eu já vi essa merda Em algum lugar Eu acho que no vídeo De vocês Assistou algum vídeo A cadeira do pai Dizem que cheira O quarteirão inteiro, velho Ah, mano Aquilo ali defendeu horrores, né Pai, toma banho não, mano Toda hora a mina do pai lá A mulher dele Cheio de cu Cheio de cu Nossa, não sei por que eu tô reforçando aqui É aqui, ó Uh, sleeping Ah, tem que fazer um Ah, fez Já fizeram a buracola Faltou um reforço aqui, ó Não, reforço aí não Aqui, ó Aí é a divisão Mas a divisão do lado Tá, tá, tá De normal I want to get away I want to Vamos comparar agora Mano, olha como que era, velho A SMG agora Se você Eu descer ela lá Nossa, vai ficar uma merda A SMG Fica 90 graus pra cima Se sentar o dedo Aqui não subia nada Vai, gola Vai, gola É nosso Igual Só não entra na minha frente Ó o puto rolando Feito da puta, né Velho Ia dar uma chategada no cu dele Quando eu vejo alguém trolando Eu não faço isso, mano Meta a 12 mesmo Sem dó Vai, gola Vai, gola Vai, gola Vai, gola Vai, gola Agora brilha Vai tomar Vai tomar Vai tomar Tá lá em cima Tá lá em cima Fudeu 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 nada, mano Relaxa Matou, viu Fudeu nada Fudeu pro cara que tu matou Você não sabe aqui Porque o maluco é burro Matei o famoso Batata Ah, o cara tava ali, mano Ô filho do mal desgraçado O que você tá fazendo aí, velho Ah, tomei uma boquinha Queita porra Vai morrer todo mundo Ai, agora morri, né Brilha, batia F1V3 Never, never doubt Que isso O que? Para, eu queria aí mandar uma salva de palmas Pra Ubisoft Pra Ubisoft É um jogo realmente maravilhoso Alguém que limpa isso Alguém que limpa o Rainbow Six lá, mané Marca todo mundo da Ubisoft Tá, então de parabéns De parabéns O que foi isso, velho? Mano, imagina rolar isso No último round de uma ranqueada, velho Não, no último round de uma ranqueada Ou num campeonato Ou qualquer coisa do tipo, né, mano? Que isso, Ubisoft Nem o jeito da RP tinha isso aí, mané Me... Aí, Zé Eita, nóis Valeu, valeu A minha câmera acabou comigo no infão O cara teve a chance dele, mano É Tô de parabéns aí Isso, mano Os caras tão de parabéns Mirando, o jogo tá em alpha ainda, tá bom? Ah, cara, o cover é bugado É, aí, ó Tô não vendo Coitado Não, vai, clã Foi uma vez em um milhão Não julguem Nunca tinha rolar Em quase quatro anos Você lembra que você pulou, Pati? Pra você cair aqui, Jay? Foi na varandinha Foi na varandinha? Vamos lá, testa Eu pulei na varandinha de cima E depois na de baixo Foi em sequência Invisível com o negócio do visual Entendi Então, achou um glitch aí, Ubisoft A gente vai ajudar você A gente ajudou vocês Agora corrigindo o problema do recruta Ah, a gente só ajuda a Ubisoft, filho Agora pergunta se eu recebi um shib Desses shibis novos aí Que eles fizeram Não recebi Não recebi um, filho Pergunta se eu recebi um caderno do Rainbow Six Nunca Não sei se eu ia ter um caderno do Rainbow Six Caralho, na moral Se eu tivesse na escola Eu ia querer ter um caderno do Rainbow Six Ah, não queria nada Mas não se mexia de graça, não Eu ia comprar o caderno da Barbie Pegasus Eu tinha um caderno de surfista Que era 10 pontos Ah, aquele caderno de surfista era top Eu tinha vários Com umas paisagens bonitas assim Ah, muito louco Tinha alguns que eram umas praias meio merda, né? Os caras, sei lá, iam nas praias Merda e tavam uma foto Mas tínhamos umas praias mais bonitas Ai sim, Romy, muito obrigado Salve o pessoal de Portugal Aí, Gabriel Marginho Não sei, mano Caderno? É pra desenhar enquanto tem alguém lá na frente falando Olha lá, o cara vai marotar Vai marotar, é Ah, ele ficou invisível, cara O caderno servia pra desenhar Enquanto aquela moça ficava lá na frente falando Não, não, mas hoje é pra que serve o caderno Hoje não tem a frente Ah, deu certo Ainda desenha E enquanto a moça fica lá na frente Tem coisas que não mudaram Tem que desenhar, mano O homem desenha, velho O quê? Não sabe de nada, mano Como é que você acha que eu existo? O Junior, o Junior é mó desenhista Pergunta aí se ele tem um caderno Ah, mas o Junior é rico, né? Aí ele tem uma mesa digitalizadora Você já entrarei? Eu tô aqui na... Não, não, mas eu tô querendo Entra aqui então, Igor Que sua delícia Ai Peguei o meu Pegou, Drizzy? Tô dentro de lá, mano Se quiser vir plantar essa bagaça aí, pode vir Mas dá onde que eu tomei? Na moral, socorro aqui, Ibana Socorro, Ibana Ah, Drizzy! Corredor Ibana, Ibana! Ela vai morrer e não vai me sobrevivir Não vai me reviver Caralho, foi mirada Sacogue, foi uma vergonha É nóis, igola! É, amigos Foi o que deu pra fazer Essa partidinha aí Você não deixou eu morrer Agora tá testado O jogo tá funcionando 80% Tá atravessando o chão aí O Hugo mandou O Hugo mandou um Poupa Netone aqui Poupa Netone Poupa Netone era um clássico Caralho, o Poupa Netone surgiu assim, mané Eu atravessei o chão e comecei a berrar Eu tava jogando o Poupa Netone Porra, Poupa Netone Foi assim mesmo Foi no